E aí você aí começou logo aqui ao turma eu sou Bruno essa é a missão de hoje sejam todos bem-vindos a um novo blog aqui no nosso canal e me diz uma coisa tudo bem tudo certinho muitas novidades aí em em eu espero que sim aqui desse lado pessoal nós temos o nosso marrequinho que tá em um estado bem desafiador que já já eu vou compartilhar com vocês e a nossa missão de hoje é reciclar uma grama é isso mesmo pessoal isso tudo que vocês estão vendo aqui ó é uma grama que já eu vou contar para vocês de onde eu tirei essa grama já tem um pouco que eu espalhei ali vou mostrar para vocês também tem novidade sobre o cisne essa que tá aqui e também pessoal vamos matar a saudade dos patinhos que não apareceu no blog anterior tem muita muita coisa para hoje para você que é inscrito obrigado pelo carinho de sempre se você tá chegando aqui agora caiu de paraquedas já inscreva-se no canal seja bem-vindo ao aves e criar aqui ó nós temos uma singela criação de aves e mostramos na prática como que é o nosso dia a dia aqui nós trabalhamos nós rimos nós choramos mas o importante é que nós enchemos o nosso coração de alegria com esse intenso contato ficou abixarada deixa o like aí para dar aquela fortalecida aquela moral clicou aí clicou muito obrigado olha só pessoal tá garoando bastante mas antes da gente começar nossa missão aqui das gramas vamos entrar aqui porque eu já espalhei um pouquinho aqui e vou mostrar para vocês como que ficou e a novidade sobre a nossa fêmea de cisne nossa nossa vem cá vamos chegando aqui já dá uma dorzinha no coração a gente chegar e não encontrar o nosso marrequinho aqui né mas ele tá ali pessoal tá em recuperação daqui a pouco vem Deus ele vai estar aqui novamente e olha só pessoal vocês estão vendo aqui ó temos um projeto de graminha aqui essa daqui é a grama esmeralda e vocês são lembrados que eu sempre falava não pessoal precisamos completar essa parte aqui com terra porque ficava meio que formando um laguinho aqui quando chovia muito mas no final das contas era papai do céu falando bruno espera que nós vamos preparar uma grama para você e aqui tá pessoal temos uma graminha esmeralda que que eu vou fazer aqui agora eita 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 calma que eu já vou falar sobre você espera mocinha deixa eu molhar a grama primeiro para a grama ficar verdinha ó pessoal tá garoando mas começou a fazer sol de novo o importante aqui agora é deixar essa grama bem molhadinha para ver se ela vai vingar olha só tá bem pertinho do lado tá de boa para gente ir molhando ela agora vocês devem estar se perguntando tá beleza temos uma grama mas de onde veio essa grama pois bem pessoal lembra que eu havia comprado um apartamento uma parte desse apartamento era composta por uma área de garden e lá tava dando muita muita aranha mesmo tava subindo pelas paredes que invadia o quarto da larinha e ela ficava com muito muito medo e no final das contas pessoal descobrimos que as aranhas estavam vindo dessa grama que tava se proliferando decidimos junto eu e a évelha larinha tirar a grama de lá para colocar piso certinho e aí pessoal claro que nós não iríamos jogar essa grama lá fora por isso que ela está aqui eu falei para o pedreiro para ele tipo pegar a vanga esticar assim tirar tipo os tapetinhos sabe como a gente compra mas não pessoal no final das contas ele tirou assim caixada por isso que ela tá dessa forma não tá o tapetinho se vocês olhar olha 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 que linda você viu ela batendo asa tá muito bonita que que tava falando do tapetinho aqui ele ia catucando catucando caixada e no final das contas tirou uns pedacinhos mais assimétrico outros não simétricos enfim eu joguei aqui uma parte de grama e depois joguei areia por cima agora vamos jogar muita muita água e torcer para ficar verdinho eu confesso para vocês que eu não sei se vai dar certo mas o não nós sempre já temos então vamos então atrás do sim e torcer para isso daqui ficar tudo verdinho agora deixa eu contar para vocês a novidade sobre essa feminha aqui ó vocês acompanharam toda a história viu que ela tinha um parcerio infelizmente nós perdemos um parceiro dela e graças a aves exótica e rara nós iríamos trazer um macho para ela mas eles foram tão tão assim tão parceiro do aves e criar que arrumou um outro casal com a condição de eu mandar essa fêmea de volta para eles mas eu confesso para vocês que eu estava com o coração na boca assim pessoal porque poxa temos uma história com ela né essa feminha veio para cá filhotinha cresceu se desenvolveu ficou linda é uma das fêmeas mais lindas que nós temos aqui então mesmo com aquele casal aqui eu mandei uma proposta lá para o time do aves exóticas e rara e adivinhem e adivinhem sim pessoal eles aceitaram a proposta e oficialmente aquela fêmea ali ó ela é nossa novamente digamos assim agora seguimos na missão de encontrar um parceiro para ela e consequentemente ficaremos com três casalzões de cisne olha só pessoal essa conquista não seria possível se não fosse a sua contribuição aí do lado muito muito obrigado a papai do céu que tá sempre nos guiando e agora oficialmente ela é nossa e vale lembrar para você que quer adquirir aves de procedência pessoal entre em contato com o time das aves exóticas e raras tá aparecendo aqui embaixo tá vendo o arroba deles tem instagram tem loja física lá pessoal é a certeza que você vai estar adquirindo aves de qualidade com procedência porque que eu falo isso porque todas as aves que eles comercializam lá tem uma procedência bacana e todas elas têm acompanhamento por um médico veterinário então você vai comprar sem dor de cabeça e tenho certeza que vai fazer a sua criação lá crescer e nossa meninona como que ela tá bem bonitona a gente conversa que eu tô com alívio muito muito grande aqui no coração vários comentários né é unânimes dizendo que poxa temos uma história com ela não não vamos largar e eu falo nossas palavras constrói o nosso futuro e graças a essa energia aí pessoal a vontade que nós queríamos de tela aqui de volta nós conseguimos agora temos que arrumar um parceirinho para ela né quem sabe isso daqui não fica tudo gramadinho bonitinho e a gente realmente dá uma reformada nesse lago aqui e deixa eles aqui como casalzão porque vamos construir bares individuais para os marrequinhos né pessoal ficaria bacana não ficaria ó já tá no celular só falta o parceiro né bom essa é a novidade que eu tinha que contar para vocês ao time do aves exóticas e raras obrigado aí por essa oportunidade agora aqui pessoal vamos ver o que nós vamos fazer primeiro nós temos que tirar esse matagal né porque não vai adiantar jogar a grama aqui por cima tem que jogar esse tirar esse mato fora mas eu vou aproveitar antes eu vou colocar o laguinho dos ganchos africanos para escoar a gente ia dar uma geral aqui também olha lá ela tá ali dentro mas a gente vai ter que esvaziar mesmo assim nossa de verdade vai entender vocês viram tava chovendo agora olha o solzão que saiu ali eita vida boa desses dois olha só pezão jogado lá para o ar enfim pessoal vamos vir aqui ó só fechar o ladrãozinho aqui do lago principal aqui ó para gente botar o lago do Golias para escoar tem uma pomba intrusa aqui vamos ter que tirar ela ó ó a feminha tá realmente no ninho e o macho tá ali fora vocês estão vendo logo logo teremos esse potbizinhos pronto pessoal já tampei aqui o ladrãozinho e olha só o retorno o sol tá meio que atrapalhando ali ó mas tá dando para ver tá vendo ó o retorno do laguinho dos ganchos vindo por aqui agora é só esvaziar ali a casinha do nosso Golias eu espero não levar nenhuma biscada ele tá ficando tão fogoso pessoal e olha que não tá nem próximo do período reprodutivo vamos entrando aqui na baia 7 dos nossos africanos e aí Goliasão vamos dar uma geral aqui bolsinho olha ele vindo pessoal só vou abrir aqui rapidinho ó pessoal é aqui que a gente tem que tirar eita o trem aqui tá preso viu com força e pronto saiu aqui maravilha agora é só soltar lá embaixo vamos aproveitar que já estaremos com a mão na massa pessoal vamos já esvaziar também o laguinho da Sandy aqui por quê porque aqui no fundo acumula um pouco de matéria orgânica e essa matéria orgânica vai ser importante para a gente colocar na hora de plantar a nossa grama ela tá debilitada então isso daqui pode ser a sustância que ela precisa para ficar verdinho pronto já tiramos os drenos só soltar lá e a gente já vai capinar maravilha drenando aqui os dois laguinhos enquanto drenas vamos lá capinar é surreal esses dias nós capinamos isso daqui olha só como que o mato já tá grande de novo essa época do ano em que chove bastante o mato cresce com força espero que esse efeito surja aqui nas nossas graminhas enfim vamos começar a capinação falar para vocês tava com vontade de capinar um lote já até passou pessoal o sol aqui deu uma esquentada no pouco mas olha só deu uma boa diferença eu soltei tirei todo o mato tirei o máximo de raiz que eu consegui e tá vendo a terra ali ó eu deixei ela bem fofinha mesmo para aumentar as chances das nossas gramas que tá ensacada desenvolver raiz pessoal e ficar tudo bem verdinho quer ver vamos mostrar como que elas estão dentro do saco em seguida já vamos esparramar ali olha deu para quem as calorias temos então um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze treze sacos de grama ó como que ela vem tá vendo pessoal vem soltinha vem com raiz enfim é uma incógnita mesmo mas vamos torcer para que dê certo ó a nossa batatares aqui tá pegando se o mesmo acontecer com a nossa grama esmeralda vai dar muito certo então vamos esparramar esses sacos lá agora e no final das contas ficou assim pessoal olha só o tanto que deu para aproveitar eu deixei ela em uma camada mais grossinha porque querendo ou não tá tudo triturada tá vendo ó então com essa camada mais grossinha a gente garante que o fundo dela esteja em contato com a terra para poder desenvolver a raiz e crescer olha só ela tá bem curiosa ali doidinha para subir aqui e aí você gostou olha como que ela tá perfeita bicão ficando laranja o outro tá ali ó só arrumando as peninhas agora pessoal vamos jogar bastante água aqui né o segredo agora é jogar bastante água para fazer pessoal para incentivar ela brotar ainda bem que tá facinho para ligar aqui ó a era que não tá gostando muito não ela tipo cadê minha água rapaz tá ali ela e ó você não vai começar a comer a grana não quando ela começar a brotar beleza é um outro risco que nós temos né porque na hora que começar a brotar pode ser que eles começam a comer também joga bastante água nossa pra que academia quando se cria aves pessoal maravilha então ó missão 1 concluída com sucesso plantamos aqui agora é só dar tempo ao tempo para ver o que que vai acontecer que que vocês acham que vai acontecer comenta aqui embaixo vamos ver quem vai acertar daqui uns dias ó por enquanto eles estão aí bem curiosos pessoal mas até agora não subiu vamos acompanhar durante o blog para ver se eles vão subir vão pisar ali de qualquer forma já fica mais fofinho evita pó do dermatite nos pés enfim vamos ver o que que vai acontecer a nossa família de spotbill tá ali chocando naquele ninho firme e forte e agora vamos dar uma olhadinha aqui para ver se escoou toda a água maravilha pessoal escoou todinho é hora da gente dar um talentão aqui no laguinho do golinho você vai deixar você promete que não me bica eu não vou arriscar não eu vou falar para ele dar um rolê vai lá dá um rolê opa opa isso vai lá todo mundo pode ir opa pro lado de lá sai não quer sair não ae agora sim pessoal fica melhor que a gente trabalhar olha eles andando é muito engraçado eles rebolando né maravilha mais uma missão concluída com sucesso olha só pessoal tá ciclando aqui o laguinho e o legal é que fica essa sobra aqui de matéria orgânica que eu tô jogando ali naquele nosso canteirinho para formar nossa futura plantação pronto já joguei aqui ó é uma mistura de areia rica e matéria orgânica aí na hora que a gente começar a nivelar essa madeira aqui já dá para a gente fazer uma limpeza tirar esses matos e começar a plantar um coentrinho uma salsa uma hortelã enfim tô até cansado vamos pegar nosso baldinho aqui e vamos lá para a baia da Astadorna tô vindo aqui para a Astadorna pessoal encontrei os africanos ali ó conhecendo o projeto e aí Golias tá aprovado olha o tamanho da barbelona dele gente surreal né vamos ver se esvaziou aqui maravilha aqui esvaziou mas olha só pessoal como que debaixo desse lago é uma mina de água olha aqui ó reparem vocês viram só tem uma bolsa de água aqui ó muita muita água mesmo enfim vamos desenrolar isso daqui rapidinho encher porque quanto mais tempo vazio mais água vai formando debaixo dele pode acontecer de entortar Ufa missão cumprida aqui ó mais um laguinho limpinho e agora eu tenho duas notícias duas ruins e uma boa pessoal a primeira notícia ruim é que eu quebrei a nossa vassoura olha só já não tinha dente agora perdeu até a gengiva e a outra notícia ruim pessoal é que enquanto eu tava andando aqui o movimento do laguinho fez com que o cano soltasse ali e a notícia boa é que isso me acendeu uma ideia pessoal porque olha só a maioria da água que vaza para a baia dos ganso canadense e do ganso ceriópis ela sai daqui ou seja ela submerge daqui vai para ali vai lá para baixo como o laguinho soltou e a água escoou pessoal olha só que ideia brilhante se a gente colocar um ralo aqui debaixo desse lago pessoal já capitando essa água que fica minando aqui isso vai evitar que ela passe ali pelas bars consequentemente não teremos mais lamas será que isso vai dar certo pessoal o que vocês acham? bom só que isso nós vamos testar uma outra hora agora eu vou ter que desmontar essa parte aqui achar o cano e fazer a junção gente essa cola que eu passei aqui ela não é boa eu não recomendo sempre fica soltando tirei um bocadão de terra aqui pessoal e olha onde que soltou esse cano aqui soltou desse cotovelo e aqui nós conseguimos ver de forma clara a água minando tá vendo? talvez se cortar um pedaço desse cano colocar um T aí liga essa ponta ali e coloca um ralinho aqui conforme ela for enchendo a água já cai pro ralinho bom por enquanto não tem esses equipamentos aqui eu vou fazer essa emenda aqui e nós vamos testar daqui uns dias o desafio agora vai ser encaixar esse cano aqui agora viu só a males que vem para o bem quando eu vi aquele trem soltando eu falei ah não não acredito mas ó na hora veio essa ideia aqui pessoal eu acho que vai dar muito certo o que que eu fiz agora eu soltei a água ali vamos esperar chegar ali no caninho para ver se vai estar drenando de boa daqui a pouco a gente volta aqui para ver gente os cisnes saíram do lago eles estão andando ali na graminha vamos lá que eu vou tentar ver e me parece que temos um visitante aqui oh Deus ele é mais ariscão ele estava lá em cima da graminha já veio para cá e vocês estão vendo o visitante ali? talvez pessoal esse carinha pode ser muito comum aí na região de vocês tanto no interior quanto no litoral mas aqui no centro de São Paulo é bem difícil esse daqui ó é um canário da terra e parece que é aqueles canários da terra peruano que tem um porte grandão provavelmente é um macho que tem uma coloração meio avermelhada ali na região da face ó a era vindo ali escondidinha no meio do mato ah pessoal bem lembrado ó esse mato aí que vocês estão vendo a era passando ó eu deixei ele de propósito porque olha só eu ia arrancar ele junto com os outros mas ele não lembra um ninho olha só quem sabe não é aqui o local que ela vai escolher para botar né quando chegar a temporada então eu acabei deixando eita cheguei aqui perto e o canarinho voou ah ele voou para lá está ali no pé de uva sumiu ó os africanos estão ali querendo voltar para a baia deles vamos colocar eles de volta para lá pessoal estão assaltando os água perna vamos tocar eles para lá olha onde eles vieram parar aqui pessoal opa 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 viu só rauzão já olha quem manda aqui olha o ganso do Egito gente do céu esse ganso não é normal não é sempre uma novela colocar os ganso de volta já estou aqui meia hora andando para lá e para cá opa 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 passaram direto pessoal vamos fazer o seguinte vamos fechar essa porta aqui fechou ó começou a chover de novo eu já perdi as vezes de quantas vezes choveu e de quantas vezes parou enquanto nós estamos aqui na nossa salida pessoal agora sim vai dar certo vamos lá vamos lá é bom que eles ficam andando com essas patonas aqui eita meu Deus do céu escorregou ali calma goleia oh misericórdia força rapaz isso ózinha dele está vendo pessoal ele está sem equilíbrio os canhozinhos estão crescendo não 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 é possível que você vai abrir a porta ae agora sim ó daqui a pouquinho vai nivelar vai chegar no ponto de equilíbrio e vai estar certo já vamos agora pessoal cuidar do nosso marrequinho já peguei aqui o papel craft pra gente fazer a limpeza da UTA mas antes vamos passar aqui ó no corredor dos patinhos eu só estava vendo de longe eles correndo pra lá e pra cá enquanto eu estava limpando os lados olha lá que bonitinho nossos pequeninos olha a quantidade todos aí sem exceção literalmente patos recriar a Nina sempre junto com eles olha o que eu fiz aqui agora pessoal eu peguei a sola do meu pé e abri uma vala aqui pelo cantinho olha só está drenando a água que estava parada aqui nas baias você está vendo está vindo por aqui olha nesse ângulo aqui bem aqui pelo cantinho teoricamente vai melhorar a situação da baia do Seriops e eles vêm vindo ali ó a troca já está vindo em direção ao marreco mas eu vi aqui pessoal que chegou no ponto de equilíbrio então vamos ver se deu certo o nosso remendo aqui ó vamos ver olha só a princípio eu fiquei assustado porque aqui encheu um pouco eu falei poxa está vazando mas não pessoal ali está drenando direitinho vocês estão vendo então isso daqui já é água que minou olha se tivesse o ralinho estaria já sugando essa água aqui então isso daqui é uma ideia para a gente estartar maravilha deu certo ali vou não vou fechar esse buraco o que eu vou fazer vou deixar uns blocos aqui por cima para ficar mais fácil para a gente voltar aqui depois olha só vou deixar só uns bloquinhos assim olha o tanto de água fundou eu coloquei uma tábua ali joguei a terra por cima quando for abrir vai ficar bem mais fácil não trabalhamos hoje no nosso projeto porque estamos em processo de recuperação de fôlego financeiro mas deu para a sua camiseta pessoal daqui a pouquinho se Deus quiser vamos conseguir o fôlego financeiro para adquirir o restante das madeiras que faltam para o pé para a tela para rebocar os laguinhos e logo logo o nosso tão sonhado turaco que estamos esperando há bastante tempo vai chegar já deixa o like aí para dar aquela fortalecida e também pessoal para quem puder acesse o nosso site para adquirir os produtos oficiais do AVZ Criar lembrando que o kit de material escolar mochila caderno kit higiênico bag estojo é só até amanhã para quem já adquiriu muito muito obrigado já vai estar chegando se não adquiriu corra pessoal que é só até amanhã os kits e também ó ó o nosso nossas camisetas oficiais do AVZ Criar dito isso vamos ali agora dá uma geral ó começou a chover de novo tá vendo molhando na UTA do nosso marrequinho e vê como que ele está essa parte é bem desafiadora cadê o nosso marrequinho hum olha só pessoal a diarreia ainda persiste sigo incentivando bastante ele ali ó com bastante verdinho na água dá pra ver que a ração aqui ó tá meio aqui que mexida que isso é um ponto positivo mas seguimos no suporte olha só tá vendo tá com bastante diarreia vou dar uma geral aqui e já dar a papinha pra ele por sonda prontinho pessoal já troquei aqui o papelzinho dele ó coloquei uma nova ração deu pra ver que ele já deu até uma outra mexidinha já dei a papinha aqui no direto por sonda e é só esperar a recuperação se Deus quiser positiva desse garotinho olha lá coloca a pontinha do biquinho ali pra incentivar ele a beber uma aguinha de força rapazinho confesso pra vocês pessoal que a feze dele tá bem preocupante mesmo o caso do nosso marrequinho é bem crítico mas o fato dele estar persistindo querendo mexer na comida me deixa bem animado e com a esperança que daqui a pouco ele vai estar ó 100% infelizmente a criação é cheia desses altos e baixos mas tudo de ruim que acontece é pra nos fortalecer e é nesse clima pessoal de muito trabalho de cuidado do nosso marrequinho que eu me despeço de vocês obrigado por terem acompanhado até aqui ó novamente voltou a chover isso vai ser muito bom pra nossa grama vamos ver se deixa ela bem molhadinha e tomara que ela comece a se enraizar beijo no coração abraço apertado fiquem com Deus e até qualquer hora viu tchau 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 tchau